Olá meu irmão, olá minha irmã. O nosso programa regular de todas as semanas, a leitura orante da palavra, volta, aqui está outra vez, aqui estamos outra vez, desde os estúdios da TV Evangelizar em Curitiba, para apresentar, comentar e orar a partir de Marcos 4, 26 a 34, que é o texto de o Evangelho para o 11º Domingo do Tempo Comum. Como sempre, a primeira parte é para a leitura e comentário. A segunda é para a oração. Começo lendo o texto. Dizia Jesus aos seus. Acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Dizia, ainda mais, com que compararemos o reino de Deus? Ou, com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando é semeado na terra é a menor das sementes da terra. Mas quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. É esta, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Evangelho a ser proclamada neste domingo, décimo primeiro domingo do tempo comum. Vamos lá, vamos tentar explicar. Observemos, começa assim, a leitura ou o Evangelho deste domingo. E dizia, acontece com o reino de Deus, o mesmo que um homem que lançou a semente. Mas, o que veio antes, parece que está em continuidade com um discurso, é a continuação de um discurso anterior, qual era? Sem este contexto é muito difícil compreender o que o evangelista pretendia. Vamos lá. Fala da semente. Antes, já falara o Senhor da parábola da semente, parábola do semeador. Recorda? Um homem saiu a semear. Parte da semente caiu pelo caminho. Em um solo pedregoso, em um solo no qual havia muitos cactos e pouca profundidade do solo e também terra boa. Depois o Senhor explicou aos discípulos o sentido da parábola. Na sua explicação, a semente era a palavra. É só observar alguns versículos antes. O semeador semeia a palavra. E a palavra, a semente é a palavra. Vamos lá. Acontece com o reino de Deus o mesmo que o homem que lançou a semente na terra. Semente, palavra de Deus. Ele dorme e acorda de noite e de dia, mas a semente germina e cresce. Ou seja, a palavra. Assim como a semente que tem uma força própria, O semeador vai lançar a semente, pode preparar a terra, pode fertilizá-la. É necessário, aliás. Mas quem faz a semente germinar não é o semeador. Quem faz a semente germinar não é o solo por si só. É a uma força intrínseca à própria semente. O Senhor está a comparar com a palavra. A uma força própria da palavra semeada. Da palavra de Deus. Ele, o semeador, dorme de noite e de dia, mas a semente germina e cresce. Sem que saiba como. Hoje a ciência explica como. Naquela época isso não era possível. Mas mesmo com o domínio da ciência, A força da semente está nela mesma, na semente. Assim como a palavra. A palavra de Deus. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. A terra acolhe a semente. Oferece condições para que a semente germine, cresça, produza frutos. Quando o fruto está no ponto, chega a colheita. Colheita, via de regra. Na tradição bíblica é associada com o dia em que o Senhor recolhe os frutos da história e da humanidade. Continuemos um pouco mais com que compararemos o reino de Deus? Ou com qual parábola o apresentaremos? Esse capítulo 4 do Evangelho de Marcos é todo ele dedicado às parábolas. Ou quase todo ele, desculpe-me, dedicado às parábolas. Aqui temos duas. Primeiro a da semente. Agora a semente de mostarda. O que é o reino de Deus? Parece importante explicar. Comecemos por aquilo que não é. Não é uma instituição com leis, regras, fronteiras, exércitos, parlamento. Não é uma instituição política. Reino de Deus é aquela realidade, aquele mundo no qual as pessoas têm Deus por rei. É aquela realidade, aquele contexto, aquelas situações nas quais é a vontade de um Deus misericordioso a prevalecer. Quando prevalecem outras vontades são, é o reino dos outros, das outras vontades que está a impor-se. Quando é Deus ouvido, sua voz acolhida, seu filho a ele há adesões, então é a sua soberania a que prevalece. Pois bem, como é aquela realidade na qual é Deus o rei? É de realeza prestigiada e prestigiosa, de poder, de exércitos, de forças, de grandezas humanas. Longe disso. É como uma semente de mostarda. Não falo da nossa mostarda, da hortaliça, das nossas hortas. É pequena. No oriente há mostardas que chegam até a altura de dois metros, um metro e meio a dois, via de regra. Mas a semente é pequeníssima. Muito, muito pequena. É muito difícil acreditar que uma semente de dimensões ínfimas possa ser promessa e portadora de uma esperança. A da árvore de dois metros, a maior das hortaliças. Pois bem, o reino de Deus é assim. É pequeno como o grão de mostarda semeado na terra. Cresce, torna-se maior de todas as hortaliças, estende ramos até os pássaros pousam nela. No oriente, era muito frequente comparar uma realidade majestosa e grande com o cedro do Líbano. Grosso, forte, 30 metros de altura até. A maior, a mais elevada das árvores conhecidas. Não, o reino de Deus não é como um grande cedro. É como uma pequena semente de hortaliça, mas que abriga os pássaros e, ao mesmo tempo, sua força não vem de potências humanas, mas da própria realidade de Deus, presente na palavra. Isso desfaz até muitas formas de compreender a grandeza de Deus, segundo aspectos esplendorosos de potência, de triunfos, de domínios. A hortaliça oferece-se lá na horta, para quem a cultiva, para oferecer-se e tornar-se alimento, para fazer de sua própria existência um dom. Como as hortaliças existem para que outros delas possam viver. E o reino de Deus é para que nós, seus filhos, possamos dispor da sua força e da sua graça, presente em uma, comparativamente, semente minúscula, mas de uma potência tão grande para a qual a explicação humana não tem alcance. Ou seja, é deixar Deus ser nosso Deus. Sigamos adiante, meu irmão, minha irmã, com a nossa leitura orante. Agora sim, leitura orante. A primeira parte tinha o escopo de explicar, para favorecer a oração de agora. O passo primeiro é criar uma espécie de composição do lugar interior. É assim que dizia Santo Inácio de Loyola. Composite ciolote, dizia ele, em latim. Queira, pois, queira, pois, colocar-se numa posição que lhe favorece, que favorece a interioridade, que favorece o recolhimento. É preciso que nos libertemos de preocupações, de tristezas, de dores. Do que nos perturba, do que nos tira à paz. Sei, isso não é fácil, mas uma pequena exercitação ajuda. Queira respirar profundamente, uma vez, tentando sentir o ar que lhe penetra pelas vias aéreas e chega aos pulmões. Isto. Se a respiração é lenta, é ainda melhor, porque pode-se perceber e se vivenciar o ato de inebriar-se da vida, do oxigênio, do ar que a natureza concede. Respire fundo uma vez. Respire fundo uma segunda vez. Tente sentir o coração abater no seu peito. O sangue a correr pelas vias, pelos caminhos venosos, arteriais. E agora, desde o mais profundo de nós mesmos, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossos afetos, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa capacidade de querer bem ao Senhor e de acolhê-lo. vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. enviais, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, recriado. E renovareis a face da terra e renovareis os nossos corações para que possamos orar ouvindo a palavra. e agora vamos ao novo passo. agora é preciso imaginar o cenário. Queira aqui imaginar um campo com alguma plantação próxima. Jesus estava a falar da semente. O evangelista não especifica bem qual é o lugar, onde, mas certamente para falar de um campo e da semente, deveria ter ante os olhos cenário semelhante. imagine um campo com a semente e imagine a semente a cair naquele solo. Qualquer semente do produto ou da variedade do cereal, falemos assim, de sua preferência. Mas imagine a semente a cair lá naquele solo e o homem se recolhe o semeador. A semente lá permanece. Tente ver aquelas sementes, aquela mesma semente caída agora germinando pequenos brotos no mesmo campo. e queira vislumbrar a vegetação, trigo, milho, soja, cevada, o que for. Veja a planta já crescida, como o evangelho diz, é semeado, a semente cresce, o homem não percebe, não domina o movimento, a vitalidade vegetativa daquela semente. Primeiro é a erva, o broto eu falei, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Tente imaginar agora as espigas. E agora as espigas maduras. Está pronta a colheita. vamos ainda, o Senhor está a falar e Ele continua agora a explicar sobre o reino de Deus. E para os mesmos discípulos o Senhor está a falar. Agora uma horta. Imaginemos, é um espaço de horta. E o reino dos céus como uma semente de mostarda. Imagine uma semente pequeníssima, muito, muito pequena, semeada, talvez já brotando, crescendo. Semente pequeníssima, vegetação exuberante. Até pássaros pousam sobre ela. Imagine isso. são imagens que ajudam-nos a perceber o Senhor a falar. Mas continuemos, o Senhor está a dizer que a semente é a palavra. Isso. Ouça-o a dizer que a semente é a palavra. A palavra de Deus. a semente cresce e o homem não sabe explicar como. Mas a semente tem uma força própria. E a palavra tem também suas próprias vitalidades. e é a palavra de Deus que cresce, que deixa algo. Por onde ela passa, quem a ouve, algo fica. Continue a imaginar aquelas sementes crescidas crescidas e elas mesmas têm um sentido comparativo de palavra. A mostarda cresceu. A semente era insignificante em dimensões, em tamanho, assim como a palavra, talvez. mas leva uma força admirável em si mesma. E agora vamos ao novo passo. Depois de todas estas imaginações, construções imaginativas, vamos nos colocar lá. Como se fôssemos nós o campo. E a palavra que cai, que chega para nós como a semente chegou para o solo. Ninguém lança uma semente sem interesse. Todos sonham com o fruto. Todos pensam no fruto. E o Senhor lançou em mim. Lançou em você. Lançou em nós todos a sua palavra. Nem nós sabemos como ela pode produzir frutos, mas se quisermos acolhê-la, ela oferecerá de sua própria força para que cada um de nós se torne solo fértil para os bons frutos da palavra. Tente imaginar-se a palavra crescer em si mesmo. Os apelos do Senhor, os convites do Senhor dirigidos a você, dirigidos a mim. Tente imaginar o Senhor a lançar sementes falando a mim. A você como agricultor quando lança a semente e espera. Tem expectativas? Sonha com a colheita? Também eu agora. Também você agora. E agora é hora. Nós que aqui nas comparações somos como o campo que recebemos a palavra ou como a horta na hortaliça da semente de mostarda. O Senhor quer agir em mim com sua palavra e servir-se de mim para que sua palavra produza frutos. É hora de eu lhe dar uma resposta. Aceitarei ouvi-lo, aceitarei sua semente palavra. É hora de eu dizer algo, de eu não deixar o Senhor sem minha adesão. Então agora é a hora da minha oração. Ele conta comigo qual é a minha resposta. O silêncio é para lhe falar. que é que é o que é o que é o que é